Urgente! Avião acaba caindo. Morte é confirmada nessas últimas horas, deixando a todos chocados pela forma como tudo aconteceu. Tudo isso aconteceu, pessoal, nessas últimas horas dessa terça-feira, dia 9. Ele acabou falecendo, pessoal, depois da queda deste avião. Ele tinha apenas 26 anos de idade e era o piloto deste avião agrícola. Ele conduzi este avião e este acidente, infelizmente, aconteceu e tirou a sua vida, a vida de Giovanni Gasal. Ele estava sozinho na aeronave no momento do acidente. Também chega uma informação às pressas que envolve Letícia Casarré, esposa de Juliano Casarré. Ela acabou se comovendo bastante, pessoal, depois de falar, pessoal, que sua filha, a Maria Guilhermina, acabou quase morrendo em seus braços. segundo as palavras dela. Mas o importante é que agora ela está bem. E aí E aí E aí Obrigado.